Olá, eu sou Jéssica Adams, pastora da Igreja Batista da Lagoinha e o Fala Pastor de hoje é sobre o amor de Deus. Eu gostaria já de começar com você lendo um versículo. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 38, diz assim Bom, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele estava passando por um momento muito difícil. Ele estava passando por perseguições por parte do governo, ele já havia sido preso, ele com certeza foi abandonado por alguns amigos aí ao longo da jornada dele, mas ele continuou convencido a respeito de algo, e esse algo era o amor de Deus. E nós vemos aqui que ele começa o versículo falando que nem mesmo a morte seria capaz de separá-lo do amor de Deus. Ele já havia passado por situações perigosas, mas ainda assim ele estava confiante que nem sequer, nem mesmo se ele tivesse ou passasse pela morte física, isso seria capaz de separá-lo do amor do Pai. Depois ele continua dizendo que nem mesmo a vida. Por que ele fala isso? Bom, nós sabemos que na nossa caminhada cristã nós passamos por tantas dificuldades às vezes. Não é assim? É tão difícil às vezes ir trabalhar, quando a gente está triste, quando a gente está desapontado. Então ele sabe que na vida nós passaríamos por coisas difíceis, e ele mesmo passou por coisas difíceis na vida. Mas mesmo passando por tudo aquilo, ele estava certo e convicto de uma coisa. Nenhuma dessas coisas pode me separar, ou separar o amor de Deus, o amor que ele tem a mim. Ele sabia, Paulo, ele sabia que ele era o alvo do amor do Pai. Assim como você aí hoje, é o alvo do amor de Deus. E eu gostaria que você saiba que mesmo passando por situações tão adversas na sua vida, não existe nada, não existe nenhuma situação que possa te separar do amor do Pai. Você é alvo do amor dEle. E aí ele continua dizendo que não existem poderes que podem nos separar do amor de Deus. E aqui no texto nós sabemos que esses poderes falam a respeito de governos que eram poderosos na época. E ele mesmo havia sido perseguido por esses governos. Ele mesmo havia sido preso por esses governos. Paulo esteve em celas e ele chegou à conclusão que nem mesmo naqueles lugares mais escuros que aqueles poderes ou governos haviam colocado ele. Nem mesmo aqueles lugares poderiam separá-lo do amor de Deus. E aí ele continua o versículo dizendo que nem mesmo altura ou profundidade, que nem mesmo seres celestiais ou demônios seriam capazes de separá-lo do amor de Deus. Ele estava tão convicto disso, porque ele já tinha passado por qualquer tipo de situação imaginável e possível. E ainda assim ele continuava experimentando o amor de Deus para com ele todos os dias da vida dele. Bom, não é diferente comigo com você. Não importa quão grande é o seu pecado, não importa quão distante você está de Deus, ou não importa quão sozinho você está se sentindo agora. Eu gostaria que você soubesse que o amor de Deus, ele pode te alcançar aonde você está. Porque não existe coisa nessa terra, não existe coisa nesse século ou no futuro que pode te separar do amor dele, porque ele vai te procurar até te encontrar. Porque você é o alvo do amor de Deus. Ele te ama tanto que ele está aqui hoje através dessa palavra comunicando a você que ele ama a sua vida e que ele deseja te encontrar aonde você estiver. Não há distância que seja longe demais e que o amor de Deus não possa te encontrar. Então eu gostaria de falar para você que foi encontrado ou que foi tocado pelo amor de Deus através dessa palavra agora. Liga esse telefone que está aí na tela e a gente gostaria de orar com você, falar com você. A gente se vê no próximo Fala Pastor. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Inspirando você. Inspirando você. Inspirando você. Inspirando você.